Eu acho que a imagem vai estar boa. Ok, vamos aguardar com que as pessoas entrem. E, no entanto... Knock, knock! Vamos entrando e vamos partilhando. Vamos automaticamente partilhando, assim que vocês vão entrando. Homem de momento, Tcherninho. Tcherno Bari. Homem do momento. Vou entrar, vou partilhar. Vou chamar outro. Vou chamar outro, vou ter paciência, vou partilhar vídeo rápido. Tcherninho. 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 Vamos partilhando, vamos partilhar, vamos partilhar, enquanto isso, enquanto gente conhece a sangar ou não, vai um buraco para me pensar que a sangar não gosta de sangar, é possível. Eu acho que não está gostando de sangar. E aí, eu vejo que desangara que eu puder já lhe sem gostar Que sim, mas nós tu não me gostar Vou chamar outro Hum Eu disse de timidez Vou chamar outro No vinho de um bairro Vou entrar, vou entrar, vou partilhar, vou entrar, vou partilhar Vamos entrando, vamos partilhando Aqui tem que ter alguma coisa de rumo assim rápido, rápido Para aproveitar nos próximos 5 minutos Eu vim bem com esse tema, né Então vou aproveitar Tem que ter qualquer coisa de rumo rápido sim Para fazê-lo Não dá tempo, não deixe de entrar ainda No entanto Rápido, rápido Vão entrando e vão partilhando Se a favor Vou partilhar Um... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?